Salve galera linda e maravilha! Maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 23 a 29 de outubro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Eclipse lunar de 28 de outubro. Finalmente chegamos na semana correspondente ao quarto e último eclipse de 2023, que poderíamos dizer, de uma forma bem rebuscada, que ele representa a energia astral que coagula toda a força de 2023, no sentido de nós termos o fechamento daqui a pouquinho, dois meses, onde a gente entra exatamente em 2024. Mas o que representa esse eclipse? O que ele é? Vamos conversar um pouquinho para tentar sintonizar essa força com tudo que a gente tem aqui para trocar uma ideia. Deixa eu projetar uma imagem aqui para vocês. Nós temos aqui a imagem correspondente ao eclipse, que será um eclipse parcial. Olha que interessante isso. Como eu já expliquei duas semanas atrás com o eclipse solar que nós tivemos, que foi um eclipse anelar extremamente lindo, maravilhoso, que o Nordeste aqui do Brasil teve a possibilidade de enxergar isso de uma forma fantástica. Aqui o que nós temos? Um eclipse parcial. Olha aqui, a Lua passa, ela recebe a sombra da Terra só uma partezinha, está vendo? Então não é um eclipse de tanta proeminência no sentido visual. Aqui os locais que vão poder entrar em sintonia com essa sombrinha que a Terra vai fazer na Lua, que a Lua se esconde atrás da Terra num eclipse lunar, né? E aqui vocês veem as nuances, né? Aqui o Brasil bem pouquinho, né? Aqui também a Austrália, o ponto central dele está aqui de visualização. Então este eclipse, que é um eclipse lunar, ele sempre ocorre no momento do início da Lua cheia. Isso que nós precisamos entender. Para termos consciência do que representa o eclipse, né? Novamente uma imagem, aí todo mundo vai poder sintonizar o que eu estou falando. O eclipse solar, que foi aquele que se projetou aqui nas Américas, duas semanas atrás, onde nós tivemos diretamente a sombra correspondente à Lua passando na frente do Sol. Foi um eclipse anelar ou anular, que deixou a coroa solar de forma que a gente tivesse a possibilidade de enxergar um pouquinho o Sol. Inclusive é fantástico para o mundo da física, da ciência, onde pode-se enxergar as estrelas, que normalmente a gente não tem a capacitação de enxergar por causa do brilho solar. Então tudo isso é muito lindo. Agora no eclipse lunar, o que ocorre? Lua nova aqui no solar, Sol e Lua juntos. Agora Lua cheia, lunar, quando ela se esconde totalmente, ela fica avermelhada, porque ela vem aqui, ela vem e se esconde atrás da Terra. Então ela só recebe um pouquinho dos raios solares, então ela fica com uma tonalidade avermelhada. Aí fica aquela coisa que o pessoal fala, Lua de sangrenta, Lua de sangue. Aí cria-se todo aquele misticismo. Agora o que acontece? Ela vai se esconder só um pouquinho e com isso nós teremos a possibilidade, conforme eu mostrei na imagem anterior, de enxergar esse pequeno pedacinho aqui que representa diretamente a parte correspondente à Lua recebendo um pouquinho a sombra da Terra. Com essa compreensão do que representa, então, um eclipse solar e um eclipse lunar, que é esse que nós teremos agora, a gente pode dar continuidade no nosso bate-papo. Já mostrei, inclusive, vou colocar até uma nova imagem aqui, onde a gente tem a possibilidade de ver onde estará a noite, porque um eclipse lunar ocorre sempre à noite, e onde as pessoas terão a possibilidade de ver pelo menos um pouquinho essa sombra que será formada na Lua, nessa região aqui. Aí você fala, ah, aqui eu vou ter condições de ver bastante. Não, o ápice é exatamente aqui no meio, na Europa. Então, vamos ficar atentos em relação a isso. Aqui nós temos a parte correspondente ao dia, que obviamente não tem nenhuma possibilidade de ver nenhuma sombra. E como eu mostrei, existem gramaturas. Vamos colocar novamente aquela imagem. Eu gosto de firmar bem aqui o conhecimento para todo mundo. Aqui a gente tem a possibilidade de ver as gramaturas, de onde essa sombra poderá ser vista. Aqui ela poderá ser vista de uma forma integral, e será bem pequenininha. Todo o eclipse visível. E aqui a nuance vai se formando cada vez menos, no sentido do impacto da visualização, assim também como esse lado. Acho que acredito que ficou claro. Finalizando essa introdução, para que a gente compreenda o que é um eclipse, eclipse solar, sempre de dia, nós temos quando é o primeiro dia da Lua nova. Eclipse lunar, sempre à noite, e sempre quando nós temos o primeiro dia da Lua cheia. E não esqueçam, nós temos eclipses totais, que no caso do lunar é quando a Terra, ela esconde a Lua de forma integral. No solar é quando a Lua passa na frente do Sol de forma integral, que não tem nem a coroa. Temos o anelar anular, temos esse parcial conforme eu mostrei para vocês. E com isso a gente entende finalmente o que é o eclipse. Eu estou falando assim porque muitas pessoas ficam escrevendo, querem saber, pô, o que é isso? Então, no sentido do que representa o fenômeno, todo mundo compreendeu. Mas agora vamos entrar diretamente na parte astrológica que nos interessa. Vamos trabalhar como representa esse influxo, porque mesmo sendo parcial, total, etc., não importa. Sempre quando o Sol e a Lua formam um pequeno nó, que representa esse encontro, que pode ser tanto na polaridade como na conjunção, sempre temos uma força para ser estudada. Agora nós vamos para o que? Para o mapa astrológico. Vamos compreender isso aqui, então. Nós temos aqui o Sol e a Lua que vai fazer o seu caminho até que ela chegue aqui em Toro, lembrando que tudo que eu falo aqui no começo do vídeo é para todo mundo. Do meio do vídeo para o final, eu falo para os signos de uma forma individual, mais pessoal, mas agora eu vou citar possivelmente alguns signos, mas isso é para todo mundo, certo? Então a Lua está fazendo o seu mergulho na fase crescente essa semana e quando chegar no sábado, ela vai formar uma oposição direta com o Sol que representa com esse alinhamento perfeito o momento inicial do eclipse. Então observem a Lua aqui, vocês vão ver que ela vai caminhando pelos signos até o momento que chega o dia 28, sábado, novamente, onde nós temos a possibilidade de ter exatamente o eclipse conforme estamos conversando e algumas pessoas terão a possibilidade de enxergar. Então olha a Lua aqui, aí a Lua faz o seu mergulho na fase crescente, ela andando ali, o Sol anda também, mas a Lua é mais rápida. Aí quando chegar o dia 28, nós temos exatamente a Lua a 180 graus do Sol, no eixo escorpião-touro, formando o eclipse que nós temos agora, como eu disse no início da nossa conversa, o eclipse que vem trazer o fechamento das energias, onde nós temos a possibilidade de iniciar todos os aprendizados com tudo que for demonstrado. Então vamos lá, a primeira coisa que eu gostaria que todo mundo entendesse é a Lua cheia. Lua cheia no sábado é uma Lua que demonstra. A Lua cheia é o seguinte, o Sol se põe, a Lua se eleva. São 180 graus. Então se o Sol está ali no fundo do céu, no nadir, meia noite, a Lua está ali como se fosse meio dia. Então a Lua cheia, ela traz um estigma sempre de demonstrar, de deixar bem claras as coisas, como se fosse o verdadeiro segundo Sol das tradições, que no seu sentido mais oculto, representa o ser humano trabalhando e burilando a sua força pessoal, justamente para transformar a Lua, que representa um ponto a ser trabalhado por nós, por isso que ela sempre é simbolizada por um círculo incompleto, onde a gente está trabalhando esse círculo completo, que formará no futuro, com a vitória das nossas emoções, representará esse segundo Sol. Então Sol, Lua, Estrela se confundirão, mas isso é um futuro bem distante, tem muito trabalho ainda para fazer. Mas não devemos esquecer que nós estamos ainda nessa semana, sendo que esse vídeo está sendo postado dia 23, nós temos exatamente o trabalho da Lua crescente, para estarmos prontos em relação a todo o ápice, que este eclipse demonstrará a partir do sábado. Então, a partir desse conhecimento, a gente inicia o nosso trabalho astrológico da semana. A primeira coisa que eu diria, o Sol chegou agora firme, exatamente em Escorpião. Dia 23, olha aqui, vou colocar para vocês, dia 23, hoje, dia do vídeo postado, segunda-feira, o Sol se encontra a zero grau de Escorpião. Então, o estigma de Escorpião tem tudo a ver com o eclipse, porque o solar foi em Libra, conforme eu falei 15 dias atrás para vocês. Agora o Sol e a Lua trabalharão diretamente a energia do Sol em Escorpião e a Lua em Touro, que representa diretamente, já como o primeiro toque para a gente refletir, representa diretamente o eixo do apego e do desapego. Não que o apego seja uma coisa complicada, a gente fala assim, ah, não, o apego é terrível, ter apegos não é legal. Gente, nós precisamos entender que todos nós precisamos de coisas, firmar, principalmente essa parte material tão necessária para nós, as nossas roupas, as nossas coisas, o seu celular, o seu computador, tudo isso representa os seus utensílios pessoais. E o eclipse vai bater diretamente nessa energia. Eu falei dessa forma bem direta, as nossas, vamos dizer assim, as nossas forças, os nossos utensílios pessoais, mas a energia, quando nós falamos da égide, do segundo signo do Zodíaco, vai muito mais longe. Nós estamos falando do quê? Dos nossos valores, de tudo que realmente a gente precisa firmar, a gente precisa colocar dentro de nós com uma energia forte, firme e concisa. Por isso que quando falamos do segundo signo do Zodíaco, que é touro, onde estará a força lunar do eclipse, representa uma força que todos nós devemos observar o que queremos firmar na nossa vida. Poderíamos dizer que é o eclipse que demonstra de uma forma bem clara o quê? Quais são as raízes que você possui? O que representa diretamente em você essa energia do elemento terra fixo em relação ao que existe no seu coração e na sua mente? Tudo que não tem a ver com a sua raiz, que pode deixar ela fraca, que pode deixar ela complicada, será demonstrado. Aí que entra essa parte de escorpião que traz no dia 28, deixa eu colocar o dia 28 de volta aqui, demonstra tudo que a gente deve ainda desapegar, transformar, reciclar, porque agora com o eclipse não tem conversa. A energia da força lunar em touro dá essa possibilidade de firmar o que verdadeiramente queremos, mas o Sol demonstra de uma forma bem clara o que de repente nós não queremos, porque se sabemos o que queremos, nós também sabemos o que não queremos. Isso é óbvio. Então o Sol propicia ainda toda essa possibilidade da transmutação, da energia que pode ser demonstrada com as emoções matizadas pelo elemento Terra, coladinha praticamente aqui em Júpiter no dia 28, que está a retrógrado, e Urano também nessa égide. Tudo que a gente precisa ter como força interior de firmarmos realmente o que queremos. Então é um eclipse especialíssimo, nesse sentido astral ou astrológico, tanto faz, onde nós precisamos saber o que queremos. Se eu perguntar para você agora, em relação à sua vida, você sabe o que você quer? Ou você ainda está cheio de dúvidas, cheio de incertezas? O momento das quatro forças principais do ano, que trazem para nós, através do eclipse, uma visão mais aprimorada do trabalho do ano, se você ainda não sabe até agora, você está deixando coagular ou firmar energias em ti, que quando chegar 2024, você vai ficar naquela falsa esperança, que ainda bem que acabou o 2023, que foi tão desafiador, e não vai adiantar nada. Então o trabalho principal, quais são suas raízes? Quais são seus objetivos? Quais são suas metas? O que verdadeiramente você acredita que realmente faz parte da sua vida, que você tem fé, que você tem otimismo, onde você coloca a sua energia, isso que representa diretamente aqui no dia 28, quando a Lua, vou até acelerar um pouquinho, mas a Lua vai estar aqui no momento do eclipse, bem coladinha em Júpiter. Pergunto aqui para vocês, você tem com essa força do Júpiter retrógrado, a confiança firme, bacana em ti, principalmente com este acionamento da Lua, eclipsada com o Sol, do que realmente você quer na sua vida? Quais são suas raízes? Quais são suas bases? Quais são suas estruturas? Tudo que você coloca, sua energia, principalmente a partir dessa semana, onde nós poderíamos dizer, por que não, que no final de semana, com o dia 28, com o eclipse acontecendo no planeta, esteja você vendo ele ou não, o que realmente você fala, não, aqui eu coloco a minha força, principalmente as minhas emoções, meus sentimentos, e aqui eu sei que a coisa é forte, firme, estruturada, agora olha a palavra, confiável, aqui eu estabeleço as minhas raízes, aqui eu coloco a integralidade do meu ser, tudo isso representa a égide da força taurina, onde nós temos a energia correspondente à força da Lua eclipsada, mas não vamos esquecer do Sol, porque muitas vezes isso é absolutamente normal, não se assuste, não se decepcione, encare de frente, esse é um dos compromissos nessas semanas de eclipse, porque a semana que vem nós temos o que? Nós temos a Lua cheia e eclipsada, fechando o seu ciclo com a minguante, com a nova, e se torna uma outra história, e logo chegamos no fechamento com mais dois ciclos do ano de 2023, obviamente todos sabem que ele começará verdadeiramente em março de 2024, mas essa passagemzinha de 2023 para 2024, no seu sentido numerológico do nosso calendário, tem uma importância incrível, então o Sol escorpionino, o que ele nos traz como possibilidade? Se a Lua te traz com este eclipse, a possibilidade de ver, de firmar dentro de você, é isso que eu quero, é aí que eu acredito, é aqui que eu firmo as minhas raízes, estou forte, firme, estruturado principalmente nas minhas escolhas, amanhã eu vou falar muito sobre o Tarot, sobre isso, sobre escolhas, que tem tudo a ver com um arcane específico, associado ao eclipse, e não perca se você gosta da nossa troca de ideias, o Sol escorpião, ele fala, se existem coisas que de repente você não aprecia, são frutos, que você fala, pô, mas nessa experiência, esses frutos eu não aprecio muito, o Sol escorpião, fazendo essa polaridade estratégica com o eclipse, traz justamente para todos nós, a possibilidade do desapego, entenderam agora, o apego com a Lua e o desapego com o Sol? A Lua, que é a grande protagonista da semana, com o eclipse que teremos sábado, ela traz diretamente essa possibilidade das raízes, mas o Sol que está no jogo nesse cabo de guerra, fala, todos os frutos das situações que você observar, principalmente a partir do sábado, que não estão legais, com revelações, principalmente para os conectados, que ficarem ligados com tudo que a gente vai conversar, cara, desapega, transforma, recicla, regenera, é ali que chegou o Sol essa semana, é ali que nós temos a força solar em escorpião, a partir de hoje, dia da postagem do vídeo, que já vai trazendo para nós, junto com a Lua crescente, antes dela se tornar cheia no sábado com o eclipse, a possibilidade da gente já ir trabalhando isso, quanto mais limpo, mais leve, mais tranquilo você chegar em relação à força do eclipse sábado, mais você terá a possibilidade de firmar as suas raízes, aí você não precisa desperdiçar tanto tempo ainda reciclando, regenerando, guardem isso que eu falo para vocês agora, inclusive para mim mesmo, e nós temos ainda praticamente uma semana até a chegada do eclipse, que sempre o primeiro dia é o momento principal, que o próprio mundo de uma certa forma fica ligado, fica um alvoroço astral, para aqueles que estão conectados, que é essa minha função aqui com vocês, se você faz já todo esse trabalho de regeneração com a Lua crescente, e o Sol já presente em escorpião, a partir dessa segunda dia 23, você chega com a energia mais leve, então o poder de você captar, e conseguir firmar verdadeiramente as suas raízes nos seus propósitos, se torna mais fácil, então eu acredito que ficou mais claro agora tudo o que eu queria dizer para vocês, esta é a força, esse é o poder do eclipse, não tem essa de que o eclipse vai resolver tudo, que vai dar tudo certo agora, porque o eclipse, vou fazer uma oração, etc, cara, tem que existir um trabalho gradativo, de consciência, para você trabalhar diretamente esses influxos astrais, aí sim, quando chega o eclipse, você está com a energia mais tranquila, você não está com a sua força pessoal cheia de ruídos, você está com a sua energia leve para afirmar os seus propósitos, aí sim, você tem um aproveitamento bacana. Então vamos falar agora do que acontece em relação ao movimento astral da semana, que nós temos dois momentos interessantíssimos junto com o eclipse, vamos lá, deixa eu mostrar os mapas aqui para vocês, com o ingresso do sol em escorpião a partir dessa segunda-feira, o que nós temos? Nós temos diretamente um fluxo, dá para ver facilmente aqui, quanto o risco azul aqui, que representa uma energia onde o sol está trocando, o sol entra em um signo de água, que é escorpião, ele troca uma energia fantástica com o Saturno retrógrado, que também está em um signo de água, que é peixes, lembrando, caso a pessoa esteja assistindo o vídeo somente agora, tudo que eu falar de signos agora é para todo mundo, daqui a pouco eu faço desenvolvimento dos 12 signos, aí sim eu trato de uma forma pessoal. Então todo mundo observa esse traço azul maravilhoso, na verdade traços, porque nós temos a força do Mercúrio e do Marte aqui também presente, mas o principal é o sol com o Saturno. O que nós poderíamos dizer? É um momento, logo no início da semana, de nós resgatarmos energias emocionais, porque são dois signos de água, que de repente ainda não estão bacanas dentro de nós, no sentido de que quando você pensa em toda a parte correspondente aos seus objetivos, suas metas, o quanto você tem que estar compromissado, quais são as âncoras, as amarras, que ainda estão presentes, que de repente sufocam o seu coração, seus sentimentos, suas emoções. Então é um momento muito lindo para você transformar isso num duto, pelo menos nessa semana, para que você tenha um aproveitamento legal. Lembre-se, a lua está crescente, até sábado, quando ela formar exatamente o momento exato do eclipse, que inicia a cheia. Então é um momento onde você deve firmar, com um compromisso muito sério, os seus sonhos, e tudo que atrapalhe os seus ideais, seus sonhos, o que você tem firmado dentro do seu coração, pelo menos essa semana, você tem que deixar de lado. Aí tem gente que sempre escreve, inclusive nos comentários, fala, mas eu estou com uma pessoa que é assim e tal. Pelo menos nessa semana não dá muita energia, concorda, tal, não sei o quê. Procura se desligar desse tipo de fluxo desafiador que existe entre vocês, para que você tenha um aproveitamento legal. Aí depois, na semana que vem, que passou o eclipse, procura utilizar a própria força do eclipse, para resolver isso. Então é momento de deixar essas amarras, essas âncoras, essas couraças de lado. E tenha, ó, signos de água, só com Saturno, o compromisso de falar, essa semana eu trabalho sentimentos leves, focados nos meus ideais, todas as experiências, que as emoções me trouxeram, tal, agora eu tenho esse sentir, essa energia bem resolvida dentro de mim, do que eu quero, do que eu escolhi na minha vida, e eu vou criar uma manutenção dessa força, retirando tudo o que atrapalha esta conexão, para quando chegar sábado, e junto de toda essa força do eclipse, eu ter a possibilidade de criar, através de todas as revelações, um fluxo muito legal, para que eu tenha um fechamento de ano bacana. Mas junto com essa energia, o que nós temos também? Existe uma outra força astral, que eu vou mostrar para vocês aqui, que se intensifica bastante, principalmente, a partir do meio da semana. O que nós temos? A força do Marte, junto com o Mercúrio, formando um cabo de guerra, com o Júpiter retrógrano. Então, iniciou a semana, com essa força do Sol, com o Saturno retrógrano, onde temos que ter o compromisso, de vibrar energias, voltadas ao mundo, das emoções e sentimentos, de uma forma legal. Agora, aqui nós temos o que? Esse cabo de guerra. E esse cabo de guerra, eu falo assim, porque representa 180 graus, que vocês observam, essa oposição aqui, que envolve o Marte, e a força do Júpiter, que também está na retrogradação, o quanto nós temos força, que é exatamente o eixo do eclipse. O quanto nós temos força, a nossa mente preparada, junto com as nossas ações, para estarmos focados, acreditarmos nos propósitos, que realmente nós queremos, no sábado, como compromisso, de firmar em nós. Então, a semana inicia, falando de uma forma aqui, mais direta, sem tanto astrologuês, primeiro você inicia essa semana, cultuando sentimentos legais, dentro de você. Quando as suas emoções jogarem, de repente, o despertar de sentimentos complicados, procura trabalhar coisas legais, firma no seu compromisso, o que você realmente quer. Depois, mais para o meio da semana, as suas ações, as suas interações, a sua força guerreira, deste compromisso, que você estabeleceu, no começo da semana, você tem que acreditar, que você realmente vai conseguir, o que você busca, e almeja, como objetivo e meta, na sua vida. É aquilo, vai chegar o eclipse sábado, todo mundo, ah, vou pedir, vou não sei o que, vou conectar, vou resolver. Cara, você tem que fazer esse trabalho agora, porque essa mesma lua crescente, que está firmando, tudo isso que nós estamos falando, é ela mesma, que chega no sábado, então, se você não trabalha ela agora, não vai ter resultado nenhum, então, você tem que acreditar, este, que é o cabo de guerra, do Marte, do Mercúrio, com o Júpiter, retrógrado, o Júpiter é expandir, mas expandir o que? A sua fé, que tipo, eu consigo, podem vir muitas provações, mas você mantendo, esse trabalho que eu falei, desde o começo da semana, com o sol chegando, no signo da transmutação, da regeneração, que vai fazer esse cabo de guerra com o eclipse, cara, se você topar, tudo isso que eu estou falando, você vai ver como você vai chegar leve no sábado, trabalhando, cultuando, provações vão vir, não é porque você determinou, que nada vai acontecer, mas tudo depende de como você reage, em relação a elas, então essas provações chegam, mas você tem que trabalhar, com a sua força pessoal, a manutenção desses valores, aí sim, sem sombra de dúvidas, vocês terão uma capacitação, muito bacana, de ter um aproveitamento, em relação ao eclipse, então com tudo isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar do movimento lunar, que é importantíssimo, só vai firmar, tudo que eu estou falando agora, porque a lua é a grande protagonista da semana, né? Então o que nós temos aqui? A lua crescente, até o dia 28, que é sábado, onde inicia a fase cheia, e o próprio eclipse, como eu já expliquei, no primeiro dia da lua cheia, e essa lua crescente, vem trazer para nós, exatamente essa possibilidade, de realizar esse trabalho, que eu falei, para que todos nós, deixamos crescer, dentro de nós, as escolhas corretas, as soluções do que queremos, os caminhos que queremos, que sejam observados, através desse eclipse, que vem demonstrar tudo isso, mas nós temos esse trabalho agora, da lua signo a signo, né? Vamos falar sobre isso então, observem aqui, nós temos, a lua exatamente em aquário, novamente eu vou citar alguns signos, que vai ser exatamente aquário, peixes, ares e touro, mas isso é para todo mundo, daqui a pouquinho, nós vamos falar, do poder, ou o impacto dos eclipses, em todos os signos, então continua aqui comigo, então nós temos aqui, na segunda-feira, dia 23, com o ingresso do sol, no escorpião, a lua crescente em aquário, que foi exatamente o signo, onde nós temos, esse ápice dessa energia, fazendo o fluxo, onde todos nós, a partir da segunda-feira, devemos observar o quê? Quais são os grupos? Qual é a minha vida social? Quais são os meus amigos? Meus amigos me influenciam, fazem crescer coisas boas em mim, ou o que eu chamo de amigos e grupos, que pode ser a vida virtual aqui, de repente eles mais poluem a minha energia pessoal, do que contribuem, quer ver um exemplo bem claro? De repente você, tá, não, entendi, eclipse, cultuar energias boas, aí quando você entra aqui no computador, os grupos que você faz parte, só fala de coisa complicada, de coisa densa, pelo menos nessa semana, e pelo menos nessa segunda-feira, procure ficar livre disso, aí a lua segue, quando for dia 24 e dia 25, ela estará no signo de peixes, que trabalha diretamente o acionamento, principalmente a partir de terça, de toda essa força do sol junto com o saturno, que eu já falei hoje, então são dias de muita manutenção de bons sentimentos, cultuando vibrações elevadas, através do processo da sua troca emocional nas experiências, com isso você vai trabalhando um assimilar muito bacana do seu campo vibracional, repetindo, principalmente terça e quarta, para que você, com a sua escolha, com o caminho que você escolheu, você esteja preparado para o sábado, aí quando chegar dia 26 e dia 27, a lua ingressa no primeiro signo do zodíaco, que é a Ares, nesses dias, dias 26 e 27, que fecham exatamente o momento da lua crescente, Ares representa o que? Aquele ímpeto, aquela coragem, tipo, não, eu vou dar um primeiro passo, para realmente, quando chegar no sábado, eu esteja com o meu campo vibracional bacana, então são dias de muito ímpeto, de muita coragem, aonde os desafios podem ocorrer, por isso que as pessoas falam, podem ver, principalmente as pessoas que utilizam aqueles chavões, quando falam dos signos, quando falam de Ares, é briguento, isso e aquilo, aí tem muita gente que vai até concordar, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse briguento, é que as experiências, quando a lua transita em Ares, de repente, se a gente já está propenso, a alguma pequena discussão, alguma coisa que tem que ser resolvida, tudo isso pode vir à tona, então na quinta e na sexta-feira, eu recomendaria que todo mundo tivesse bastante cuidado, para não cair em pequenas ciladas, com a lua em Ares, e com isso você perde toda a possibilidade da sua construção vibracional durante a semana, então como que você canaliza essa energia de uma forma bacana? O grande guerreiro aqui é o guerreiro da paz emocional, é o guerreiro que está forte, firme, sabe que nem aquele guerreiro que está com a espada, descansada, aqui virada para baixo, meditando, é esse tipo de guerreiro que você tem que canalizar, com força ímpeto, de manter a sua energia vibracional, caso você perca ela também, não é para falar assim, já coloquei todo o meu trabalho a perder, não, o que você não pode é criar uma manutenção, passa um dia inteiro, e você continua se remoendo com aquela aprovação que veio, transmuta rapidinho, lembra, o sol está em escorpião, então se você perdeu a sua vibração nessa semana de lua crescente, não é para você ficar preocupado, tipo, opa, olha aí, eu entrando em cilada roubada, deixa eu mudar isso, deixa eu fazer uma coisa legal, deixa eu meditar, deixa eu dar um tempo, deixa eu fazer uma reflexão interior, para aí sim, quando chegar no sábado, nós temos o eclipse, que tanto falamos já nesse vídeo, aí é cultuar, vibrar todo o poder das raízes, do que verdadeiramente você quer, se caso você tenha revelações, que de repente não tenham, convergência com o que você está buscando, lembre-se, é o sol em escorpião a 180 graus, então aqui você estabelece raízes, e aqui você transmuta, você regenera, aquilo que de repente não está legal, com as possíveis revelações que vêm, que terão a sua continuidade, obviamente, na semana que vem, segunda-feira que vem eu estou aqui, dia 30, falando dessa lua cheia, praticamente na semana inteira, que representa esse poder eclipsado, de nós colhermos os frutos, e sabemos lidar com todo esse poder vibracional, então observem que semana linda, que semana maravilhosa, está tudo lançado para nós, para que a gente tenha a possibilidade real, de ter um aproveitamento muito bacana, em relação ao último eclipse de 2023. Agora a gente entra naquela parte do vídeo, que nós vamos falar para os 12 signos, indagando diretamente, como que o poder dos eclipses, nos impacta diretamente, lembrando, que a força da lua, que é a protagonista da semana, com esse eclipse lunar, estará no segundo signo do zodíaco, que é um signo de terra fixo, onde nós temos que aprender, a fixar, uma força emocional bacana, dentro de nós, se nós entrarmos, diretamente, a partir do sábado, com a chegada do eclipse, com uma energia emocional complicada, a gente perde esse poder de captação maravilhoso, nesses momentos especialíssimos. Então, com isso, nós podemos fazer uma aplicação bem bacana, com tudo o que eu vou fazer, com o desenvolvimento da mandala agora, que representa diretamente o quê? Você pode trabalhar o seu signo pessoal, que é o signo que você conhece, o seu signo solar, trabalhando diretamente do que está dentro de ti, como desejos, paixões, o seu idealismo, o que você gostaria que realmente estivesse vivo dentro de ti, e com o signo ascendente, que normalmente é o signo que a gente também conhece, representa o primeiro passo, o que eu faço, o que tem que estar bem resolvido em mim, para que eu consiga realmente cumprir esses desejos solares. E dependendo do seu conhecimento astrológico, obviamente, você pode fazer aplicação no seu mapa inteiro, com o desenvolvimento. E quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Nós vamos falar dos taurinos. Taurinos, a lua eclipsada ocorre diretamente sobre vocês. Então, vocês que têm touro forte no mapa, o que eu diria? Vocês têm que aprender a trabalhar todo o seu poder de iniciativa, no sentido de ter a busca daquilo que é importante para vocês, de uma forma bem resolvida com os seus sentimentos. Não adianta você empreender a sua energia, você colocar a sua energia naquilo que com o poder do eclipse pode ser revelado, que demonstre que toda hora que você vai colocar a sua força pessoal para conseguir chegar naquilo que é importante para ti, os seus sentimentos não estão bacanas, os seus sentimentos estão complicados. É um momento maravilhoso para você transmutar isso. Porque a polaridade que está presente com o poder de vocês, que é onde está a lua, oferece essa possibilidade, não só para vocês, como para todos os signos. Então, fazendo um resumo para vocês, é um momento maravilhoso de você ver toda vez que você coloca a sua energia naquilo que você fala, bom, agora eu vou para cima, eu vou realmente resolver essa situação, se os sentimentos estão complicados. Isso não trará uma fluidez para o que você busca. É um momento com todas as revelações que podem chegar a partir do momento do eclipse nessa semana, que sempre quando os seus sentimentos apitarem naquele sentido, pô, não está legal, não está bacana, eu coloco minha força aqui, as coisas não fluem, é sinal que você está empregando a sua energia de forma errada. você tem que estar motivado, você tem que estar com a sua energia a mil, você tem que falar, pô, eu tenho prazer quando eu coloco a minha força ali, por mais que os desafios cheguem. Se isso está presente, maravilha. Todas as revelações que vocês podem receber a partir dessa semana eclipsada, elas podem trazer também essa força bacana, mas, novamente, finalizando com vocês, se vocês sentirem, toda vez que você for fazer algo, que você dá o primeiro passo, e os sentimentos falam, não está legal, não está bacana, você precisa transmutar alguma coisa aí. Porque se existir a permanência dessa energia que te desmotiva, possivelmente isso não serve para vocês, seja qual for o tipo de experiência que vocês estiverem envolvidos. Agora, qual é o segundo signo que cai como o signo número dois da mandala? Nós estamos falando dos geminianos. Geminianos, o poder do eclipse impacta diretamente vocês em um setor de terra na mandala. O que representa isso? O regente de vocês está praticamente junto com o Sol, que é Marte. Plutão está em um signo de terra como a própria energia que vocês caíram. tudo o que o eclipse revelar para vocês, que você percebe que não existe confiabilidade, que não existe estrutura, que as coisas estão mais ou menos, que as coisas não estão legais, isso representa que você deve trabalhar esse influxo. Se você, com todas as revelações que o eclipse pode trazer, você perceber que toda vez quando você emprega a energia naquilo que é importante para ti, você sente que as coisas elas não estão bem compactadas, que elas não estão legais, que elas não estão bacanas, isso representa que esse tipo de energia tem que ser transmutado. Você deve observar quais caminhos que abrem para vocês nas experiências, onde você fala que tem compromisso, aqui realmente a coisa é séria, aqui tem raiz, aqui tem base, aqui tem estrutura, as coisas estão bem solidificadas, aí sim você coloca a sua força emocional. Se toda vez que você empregar a sua energia, você fala, pô, estou gastando minha energia à toa aqui, eu coloco a minha energia, tento fazer com que as coisas se firmem, com que as coisas fiquem legais, e toda vez eu observo que tudo fica mais ou menos, que o que foi conversado não foi cumprido, que de repente não existe, a palavra é essa mesmo, confiabilidade e solidez, o que você deve fazer? Se não existe isso, é porque ou você consegue transmutar isso para oferecer um caminho real, onde você começa a ter resultados em relação à forma que você emprega a sua energia, ou, por que não, se é o seu merecimento, você perceber, pô, com essa semana do eclipse, eu percebo que ali onde eu coloco a minha força, existem pessoas, situações que são firmes, que estão junto comigo, que realmente essas forças estão apoiando aquilo que eu decidi na minha vida, que é importante, aí sim, você continua empregando a sua energia, mas a sua consciência emocional, deve prestar muita atenção em tudo que se demonstra mais ou menos, se não é de uma forma inteira, de uma forma legal, onde você se sente, essa é outra palavra, seguro, é sinal que isso não serve, mas se existe essa segurança, continua, vá fundo, que você está no caminho certo, mas se você se sente inseguro, novamente, finalizando com vocês, e não existe aquele comprometimento necessário, que você sabe, que precisa estar presente nas experiências, para que tudo flua, ou você transmutar isso, ou literalmente, essas bases nunca se consolidarão, porque o eclipse irá revelar de uma forma bem clara para vocês, o que é sério, e o que não é sério, o que é estruturado, e que uma coisa de nenhuma forma pode demonstrar, que isso balança, que não é legal, e que você não deve mais gastar a sua energia com isso, seja qual for o tipo de experiência que você estiver envolvido, agora nós vamos falar do signo que caiu como força 3, com este poder do eclipse, nós estamos falando de quem? estamos falando dos cancerianos, cancerianos, vocês são regidos pela lua, então sempre quando tem os eclipses, são momentos especialíssimos para vocês, há duas semanas atrás, vocês já devem ter tido muitas mensagens em relação às suas experiências pessoais, onde você poderia plantar as suas sementes, agora chegou o momento de colher os frutos, mas como vocês caíram no setor 3, é o momento de conversar, é o momento de dialogar, aonde você ver que existe um fluxo legal, aonde existe conversa, aonde existe interação, aonde novos caminhos surgem, e esses novos caminhos sempre apontam possibilidades bacanas, em relação ao que você está buscando, é aí que você deve colocar a sua energia, já pelo contrário, se esse eclipse trouxer revelações, que não existe uma conversa, não existe interação legal com as pessoas, tudo está cristalizado demais, e as coisas não se renovam, as coisas ficam sempre naquela mesma coisa, e isso está bagunçando sua energia emocional, isso não serve para você, então você deve empenhar a sua energia, onde você percebe que existe uma conversa, existe uma troca, existe a possibilidade de inúmeros caminhos a serem explorados, aí sim você está utilizando a sua energia de uma forma bacana, já pelo contrário, se novos caminhos não existem, ninguém demonstra uma possibilidade de criar possibilidades novas, e as coisas estão estagnadas, travadas, ou você recicla isso, ou você percebe que colocando mesmo a sua comunicação ali, não existe nenhuma possibilidade dessa transmutação, você deve esquecer essa experiência, porque ela não serve para vocês, porque lembre-se, é um eclipse lunar, as revelações vêm, os frutos vêm, você vai ser obrigado a acolhê-los, e através dessa possibilidade de conversando, eu transmuto o que não está legal, e potencializo todas as interações para que novos caminhos surjam, se isso estiver presente, maravilhoso, se não estiver, e você perceber que mesmo conversando e dialogando, novas possibilidades não surgem de acordo com o que você busca, procure meditar, se realmente onde você está inserido, é o caminho que você deve seguir, se você perceber que não existe essa possibilidade, é o momento de questionar, se isso faz parte da sua vida. Agora vamos falar do signo que caiu com a força 4, que é o setor das águas e dos sentimentos ativos, estamos falando de quem? Dos leoninos, leoninos vocês são regidos pelo sol, e o sol está no jogo do eclipse, e o sol está justamente um signo de água, e vocês caíram no setor correspondente às águas, ou sentimentos ativos, procure observar, principalmente no momento do eclipse, porque nessa semana todos nós já estamos praticamente sentindo essa força, desde o começo dela, procure observar se os sentimentos que emergem de dentro de ti, quando você está envolvido nas experiências principais para você, se são sentimentos complicados, pesados, você tem que transmutá-los, você tem que procurar com toda a sua força, não deixar isso fixo dentro de ti, ou seja, a experiência é importante, está jogando energia, e quando você percebe aquele sentimento que vem lá do fundo, não é um sentimento legal, e fica aquela coisa complicada com as emoções, é o momento de ou você transmutar, ou você questionar, se essa experiência é o fruto que realmente você quer, entrar em sintonia, que é o resultado das experiências, por um bom tempo, porque esse poder dos eclipses vem trazer para nós uma continuidade, praticamente até o final de 2023, para todo mundo, mas para vocês existe essa especialidade, já pelo contrário, se você perceber que, por mais desafiador que seja, os sentimentos são bons, você percebe que você consegue empregar a sua energia emocional de uma forma legal, você está feliz mesmo nos desafios, vivendo toda a troca vibracional com as experiências, aí sim, aí a coisa é bacana, e preste muita atenção, porque se existe algum fruto que você já deveria ter colhido nas experiências, e não colheu, ele vai voltar, aquela velha e boa situação, que você percebe, pô, mas por que isso está voltando para mim, vocês caíram em um setor da mandala, com esse poder do impacto dos eclipses, que tudo que não está legal, vai retornar para ti, assim como também, como tudo tem dois lados, uma coisa muito bacana, que de repente você deixou de lado, e é importante para ti, pode aparecer também, então, não recuse a interação, com tudo que retornar do passado, isso é muito bacana, em relação a você poder observar, se você precisa arrumar algo, ou se você de repente pode colher até um fruto bacana, que seria uma premiação de alguma experiência, no sentido de vir, uma boa notícia, porque tudo isso faz parte da reação, da energia pessoal de vocês com o eclipse, então, simplesmente, preste muita atenção com isso, não fiquem presos em sentimentos, que de repente, tirem de você, todo o foco desse poder revelador, desse último eclipse de 2023, agora nós vamos falar do signo, que caiu como o quinto signo da mandala, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da energia dos virginianos, virginianos, vocês que estão com essa força, com esse poder do próprio Mercúrio, que é seu regente, bem próximo do sol, que está recebendo a lua 180 graus nessa semana, o que eu recomendaria para vocês, vocês caíram em um setor onde é o fogo fixo, ou seja, que tipo de energia motivacional você começa a perceber, que está presente dentro de ti, existe brilho, existe criatividade, principalmente nas suas experiências principais, ou quando você vai interagir, preste muita atenção nisso nessa semana, você percebe que existem joguinhos de ego, existe dramatismo, ou mesmo que abafam a sua criatividade, você tem vontade de viver determinadas situações, e de repente isso não é permitido, isso é podado de ti, procure transformar isso, então é uma semana onde você tem que sentir, para ter um aproveitamento bacana com esse eclipse, uma energia muito bacana motivacional, onde você é valorizado, onde você se sente bem com as pessoas que você está, ou seja, essa energia das motivações está fixa dentro de você, então você está alegre, você está feliz, já todas as experiências que trabalharem, o contrário desse alto astral, que é o baixo astral, você tem que procurar transmutá-las, se a experiência é importante, já se as experiências não condizerem, com esse poder transformacional, que você tenta colocar, que se está aberto para todos os signos nessa semana, é o momento de você observar com muito cuidado, se realmente isso faz parte do seu ser, então todas as revelações do eclipse, vem impactar diretamente a sua força pessoal, nessa autovalorização, nesse brilho, nessa alegria, e vou colocar essa palavra, amor de estar presente, na experiência que você estiver envolvido, tudo que for contrário, joguinho de egos, teimosias, achismos, isso é sinal que, ou você transforma isso, ou, de repente, essa experiência, deve ser vista por você, por outros olhos, porque esse fruto, não faz parte da sua colheita, deixe ele de lado, fica a dica para vocês, agora o signo que entrou, na sexta força, que representa, a sexta casa do Zodíaco, estamos falando de quem? Estamos falando dos Librianos, Librianos, todos vocês fizeram aniversário recentemente, vocês têm uma possibilidade incrível, de trabalhar todo esse poder do Sol, em relação ao que é bacana na vida de vocês, mas pergunto, tudo o que o eclipse está trazendo agora, sendo que vocês caíram no setor de terra adaptável, tudo isso demonstra, que estará presente no seu dia a dia, como uma força de trabalho, que você pode contar, para que todo mundo chegue nos seus objetivos, ou você percebe que está tudo uma bagunça, aí que estão os dois pontos, que você deve prestar atenção, se existe uma força de realização legal, bacana, onde todo mundo arregaça as mangas, e vamos lá, vamos trabalhar, vamos produzir, se você perceber que essa energia está presente, nas suas experiências principais, onde todo mundo está junto, e todo mundo junto vai fazer as coisas, você está num caminho legal, já pelo contrário, se você perceber que as pessoas falaram muito, e agora estão fazendo pouco, representa as revelações que esse eclipse lunar pode trazer, precisa existir esse comprometimento, esse trabalho, essa energia de colocar um tijolinho ali em cima do outro, para que todo mundo junto, construa uma parede legal, que representa os objetivos que todos buscam, então precisa existir essa afinidade nas realizações, onde existir essa afinidade, seja na fluência ou no desafio, é onde você tem que colocar a sua força nesse fechamento de 2023, já onde você perceber que, como eu disse, fala-se muito, e faz pouco, e vocês estão com toda essa força solar observando, e você perceber que ali, realmente, não tem comprometimento das pessoas, no sentido de fazerem diariamente o que falaram que ia fazer, é o momento de ou você reciclar isso, ou perceber que isso não faz parte da sua vida, então vocês precisam observar, cuidado que vocês estão com a cauda do dragão aí, e a cauda do dragão é um ponto cármico, que tem tudo a ver com os eclipses, onde essa energia pode criar amarras, futuras que você fala, poxa, bem que eu poderia ter resolvido isso, que eu percebi com esse eclipse lunar, que ocorre agora em outubro, que de repente elas não fazem mais parte da minha vida, ou que eu deveria ter incidido para arrumar isso, naquele momento, aí tudo vai se tornar mais pesado, porque vocês estão com esse poder de absorção, em relação a esta força da cauda do dragão, que está aí presente, e vai ficar por um bom tempo, já se você conseguir trabalhar todas essas âncoras, todas essas amarras, que te desorganizam, e não trazem esse poder de realização que é necessário, com a visão de vocês, com esse poder do eclipse, se você não trabalhar isso, as coisas complicam, se você trabalhar, você tem uma possibilidade muito bacana de um fluxo legal, então simplesmente observem as revelações, revelações que o eclipse pode trazer para você. Então agora nós vamos trabalhar quem? O signo que caiu no setor 7, nós estamos falando de quem? Estamos falando do signo que recebe a força solar, a partir dessa semana, escorpianinos, é um momento muito auspicioso para vocês, o sol chegou aí nessa semana, então é o momento que vocês começam a fazer aniversário, e etc., mas o principal é o momento de vocês observarem com muita clareza com quem vocês estão, isso mesmo, relacionamentos, parcerias, associações, que são sérias na sua vida. Se você perceber com essa força solar que chegou em ti, que de repente essa sua energia pessoal incomoda os outros, que de repente as pessoas vão se demonstrar, principalmente a partir dessa semana, que elas não estão integralmente contigo, que não conseguem trabalhar com uma parceria em relação ao que vocês podem construir juntos, isso eu me refiro não só em relacionamentos afetivos, eu me refiro também a parcerias, associações de trabalho, aonde o seu sol não é valorizado, e você não consegue, junto dessas pessoas que você escolheu, ter um envolvimento sério, fazer com que as coisas fluam do jeito que realmente você gostaria, e eles também é o famoso caminho do meio, ambos os lados ou extremidades têm que estar felizes, se não existe essa possibilidade do caminho do meio, a coisa complica. Então se vocês perceberem, tem que tomar cuidado com isso também, porque o sol chegou aí, você força demais para você, e você não escuta o outro, é sinal que você está jogando tudo para a sua extremidade, muito cuidado, porque esse poder do eclipse pode fazer isso. Aí o lado da lua que está a 180 graus de vocês, que representam suas parcerias e associações, todo esse lado vai ficar estremecido. Então o grande esforço para que vocês tenham um fluxo legal em todas as suas parcerias e associações, você estabelecer o caminho do meio, você fala, mas você ouve também. O outro fala, mas ele te ouve também. Se houver essa possibilidade, vale a pena, empenha a sua energia aí, se a experiência é importante, que você pode ter um resultado legal. Mas se a força ficar nos extremos, aí complica, porque você está percebendo com o eclipse que esta parceria e esta associação, que todos nós estamos sempre associados a algo ou alguém, seja no sentido virtual ou presencial, isso de repente merece algumas transformações. Então é um momento muito auspicioso, sendo que vocês estão com essa força solar aí, de vocês observarem isso, se o caminho do meio existe, nas experiências que são importantes. Se você perceber que mesmo, principalmente você que está recebendo essa informação aqui, que esse caminho do meio não existe como possibilidade, não tem como transformá-lo, é o momento de questionar se isso realmente deve fazer parte da vida de vocês. Agora nós vamos falar do signo que recebe o influxo do oitavo setor da mandala zodiacal. Estamos falando de quem? Estamos falando dos sagitarianos. Sagitarianos, mais do que nunca, esse eclipse vem despertar em vocês o poder fênix. Se você nunca ouviu falar do mito, ele é extremamente simples, é aquela ave mitológica que se incinera a pegar fogo e das suas próprias cinzas ela renasce. Então é um momento fantástico de renascimento. Possivelmente vocês vão perceber, com esse poder do eclipse, que existe uma possibilidade de você criar um renascimento em relação às suas experiências principais. E esse renascimento pode ser, junto de pessoas e situações importantes, como também situações que de repente você deve literalmente cortar da vida de vocês. Então é um momento muito auspicioso de renascimento. E esse renascimento, muitas vezes ele pode ser leve, como ele pode ser extremamente profundo e contundente. Às vezes você precisa só umas pequenas arestas em algumas experiências, já em outras você tem que atuar de uma forma extremamente forte e profunda. Então o que eu diria? É o momento de você ver quem topa esse renascimento. Quem está realmente contigo de uma forma, vamos falar, por inteiro. Não adianta você aceitar as coisas mais ou menos. As coisas têm que estar realmente fortes, firmes, principalmente no sentido emocional. Aquilo que toca fundo e fala, isso faz parte da minha vida, seja no desafio ou na fluência. Se você perceber que situações e pessoas topam esse renascimento, elas fazem parte do seu ser. E esse renascimento o que é? Seria uma nova forma de ver e encarar as experiências, um chamar de evoluir, de trabalhar essa força no sentido de conquistar novas realidades. Se você perceber que isso está presente, maravilhoso. Já se você perceber que não existe isso, que existe uma energia emocional pesada, densa, que ela já está se repetindo há um bom tempo e o eclipse demonstra, agora de uma forma bem clara, nessa semana, que de repente para você não serve, não faz mais parte da sua vida, é o momento de você renascer, realmente tirando isso da vida de vocês. Porque tudo que for legal, você tem que ser intenso e realmente pegar e abraçar isso de verdade. Já tudo que de repente não topar essa sua intensidade, que pode ser essa força de renascimento, se você perceber que existe uma resistência muito grande, joguinhos emocionais, manipulações, isso não serve para ti. Já passou da hora de você deixar isso de lado. Fiquem atentos em relação às revelações desse eclipse lunar, que é o último de 2023. Agora nós vamos falar de um signo que recebe o influxo do nono setor, que é um setor de fogo mutável, de abertura de horizontes. Estamos falando de quem? Estamos falando dos capricornianos. Capricornianos, o que eu diria para vocês? Este eclipse chega, sendo que vocês estão com Plutão, que representa uma força catalisadora para esse final de 2023. Pergunto, o que você percebe a partir dessa semana que são pessoas e situações que estão juntos de ti, que de repente podem explorar novos horizontes, que podem ampliar o seu campo vibracional para coisas boas, que são pessoas e situações que te otimizam, que te colocam em entusiasmo, que têm convergência com a sua forma de ser. Aí sim você percebe com estas revelações que podem chegar que você está com as pessoas e situações que realmente fazem parte da sua evolução. Já pelo contrário, se você estiver junto de pessoas e situações que te podam, que te seguram, que toda hora que você quer se lançar para algo novo, para algo diferente, você percebe que elas te seguram, que elas tiram a sua otimização, que de repente baixam o seu astral, que não deixa você explorar novos horizontes, novas possibilidades, você tem que transformar isso. Como eu estou falando, para todos os signos, esse poder de transmutação está presente. Se você tiver essa possibilidade de transmutar e fazer com que esta força contrária esteja junto contigo, naquilo que você determinou que é importante, maravilha. Se você perceber que não existe essa possibilidade, que esse poder de transmutação, que você tem que incidir, tipo, vamos juntos explorar novas realidades, vamos explorar novos horizontes, vamos aprender juntos, vamos começar a falar uma linguagem mais próxima. Se você perceber que isso não tem jeito de transmutar, é o momento de você questionar se você quer realmente essa pessoa, essa situação na sua vida. Seja qual for o tipo de experiência que vocês estiverem vivendo. Agora vamos falar do signo que recebe esse influxo como décimo signo da mandala zodiacal. Estamos falando de quem? Estamos falando dos aquarianos. Aquarianos, vocês caíram no desenvolvimento da mandala no topo da energia zodiacal, que representa o zenit, no meio do céu. Então pergunto, nessa semana do eclipse, você já sabe o que você quer na sua vida? É o momento de revelações para você escolher qual é a subida da sua montanha para você chegar naquilo que você determinou que é importante. Mas preste atenção agora. Isso que eu falo que você determinou que é importante é uma coisa a longo prazo. Pode ser até porque não, falando de uma forma mais rebuscada, algo que você queira que fique na sua vida para sempre. Então se você definiu que isso é importante, é uma meta, é um objetivo a longo prazo, ou pelo menos por um longo período da sua vida onde tem que existir responsabilidade, se você perceber que as pessoas que estão envolvidas contigo nessa situação de você chegar nesse zenit ou nesse meio do céu que elas estão junto contigo e te apoiam, você está no caminho certo. Já se você perceber com esse momento de revelações do eclipse, que as pessoas e situações impedem que você chegue nesse objetivo, toda vez quando você lança essa proposta que você está disciplinado, que você está sério, você percebe que essas pessoas são praticamente opositoras a esses seus ideais que não estão juntos ou não estão nem aí com você, você tem que procurar transmutar isso. Precisa existir uma convergência nos objetivos e metas. Agora eu simplifiquei de uma forma bem prática. Convergência nos seus objetivos e metas. Todas as decisões que a gente toma junto das pessoas e situações que são importantes na nossa vida precisa existir, principalmente, como eu disse, coisas a longo prazo que vocês devem meditar e bastante nessa semana. Se você vê que existe essa convergência, maravilha. Se não existe, tipo, você quer ir para o lado e essas pessoas ou situações querem ir para outro, é sinal que cada um deve seguir o seu caminho. Já se você consegue fazer com que exista, através dessa proposta de transformação que está para todos, que exista uma convergência e uma disciplina para que juntos rumemos para aquilo que a gente determinou que é importante, aí sim, se existe essa convergência, maravilhoso. Se não existe, deixa de lado, porque isso não faz parte da sua vida e o eclipse pode demonstrar de uma forma bem clara para vocês quem é que vai subir essa montanha com vocês e quem não faz parte dessa trilha que você definiu que é importante para a sua vida, seja qual for o tipo de experiência que você estiver vivendo. Agora nós vamos falar do signo que recebe a energia do décimo primeiro setor. Nós estamos falando de quem? Estamos falando dos piscianos. Piscianos, a força do eclipse pode trazer para vocês o que? O grande questionamento, você está com grupos e pessoas que realmente fazem parte daquilo que você quer ou os grupos que você está no seu sentido coletivo, no seu sentido social, que a gente chama de amigos, eles de repente demonstram a partir de uma forma bem clara que não trazem convergência com aquilo que você quer. Estou falando de grupos. É isso que você tem que questionar. Porque quando a gente fala de amigos é quem a gente escolhe estar junto. Então se as suas escolhas com quem você resolveu estar junto, com quem você resolveu fazer parte de um grupo, de repente nessa semana se você está no local errado, você vai receber as informações que é como se você fosse um peixe fora d'água. Aí você fala, caramba, mas olha, isso não tem nada a ver com o meu jeito de pensar. o que eu estou fazendo com esse povo? Deu para entender? É o momento de você questionar isso. Então você terá todas as revelações para observar de uma forma bem clara se você está com os grupos, se você está com a sua vida coletiva de acordo com o que você escolheu, se você está com grupos convergentes. De repente aquilo que estava mais ou menos, você fala, eu não sei se eu faço parte disso, que o povo me chamou para fazer esse trabalho, um grupo tal, de repente estava mais ou menos, e nessa semana você recebe várias mensagens, sinais do universo, que realmente essas pessoas te apoiam, elas estão juntos. Você fala, caramba, olha que legal, agora eu consigo ver de uma forma bem clara que essa é a minha galera. Aí sim, já se você está com amigos que você de repente nem estava percebendo, estavam te influenciando de uma forma complicada, é a melhor palavra que vem para mim agora, você fala, caramba, por que eu estava sendo influenciado por esse tipo de energia. Ou você transmuta e corta isso, ou você vai ficar com esse tipo de energia, esse tipo de influência vai continuar, porque o eclipse vai demonstrar de uma forma bem clara que isso não serve para ti, e você vai se encher de ruído. Às vezes não é nem presencialmente, é no sentido virtual. Quando você percebe, você fala, por que eu estou me desgastando com esse povo, com essa galera, com esse grupo? Isso não tem nada a ver com a minha filosofia de vida, não tem nada a ver com a forma como eu vejo e penso as coisas. É o momento de você transmutar isso. Como eu disse também, pelo contrário, se você perceber, olha que galera legal, que galera bacana, eu sinto vibrar no meu coração que todo esse povo faz realmente parte da minha evolução. Intensifica isso, vai com tudo, interaja bastante que você vai ajudar os outros e os outros vão te ajudar também. Então, de uma forma extremamente sintética, cuidado com as más influências e potencialize as boas. Com isso, você tem um aproveitamento muito bacana e o eclipse pode te revelar de uma forma bem clara quem está contigo e quem não está a partir dessa semana. Agora, o signo que ficou por último, eles ficam sempre bravos comigo, porque representam o primeiro signo do zodíaco mais de acordo com o movimento do eclipse, acabaram caindo no setor 12. Estou falando de quem? Estou falando dos arianos. Arianos, vocês caíram no último setor da mandala zodiacal. Esse último setor, ele é muito interessante porque ele aglutina toda a força dos 11 anteriores. Eles representam principalmente a nossa energia inconsciente. A nossa energia interior é aquela coisa intuitiva, aquela coisa mais da sensibilidade que pode aflorar e você nem sabe de onde veio, mas na verdade, eu digo para vocês, veio de dentro das suas verdades interiores. Tudo vai poder emergir se você conseguir se colocar num processo mais imersivo nessa semana de eclipse. Você vai ter as respostas interiores se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. E quando eu digo caminho certo e caminho errado, isso envolve tudo, todas as suas experiências e obviamente, como sempre, envolve pessoas também. Então, observe a sua intuição. observe a sua sensibilidade do que vem de dentro de você e fala e a intuição é uma coisa muito atrevida. Será aquela coisa que vem? Caramba, olha aí, eu estou percebendo que tem alguma coisa que não está legal ali. Se isso vier, observa, vai se falar, caramba, a revelação vem através da eclipse. Procura transmutar se é importante para ti, mas se você perceber que de repente não tem a possibilidade da transmutação, fica bem claro através da sua intuição que emergiu, que a verdade foi exposta que esse caminho ou essa situação não serve para ti. Já pelo contrário, de repente, coisas que você estava renegando, que você estava deixando de lado ali, aí vem aquela intuição e fala, vai ali, dá uma oportunidade, abre um pouquinho o seu campo vibracional para entender melhor isso que está chegando. Se você se abrir, você vai perceber que você pode ter gratas surpresas. Então, o eclipse vem principalmente no sentido do impacto de você aprender a ter as suas revelações interiores. Então, como dica final para vocês, se vocês percebem que vocês estão na situação, está naquele barulho exterior, está interagindo ela, aí o nosso interior ele fica meio que ofuscado, porque está vivendo exterior. Se é importante, depois que passou a experiência, dá um tempinho, volta para o seu ser e procura meditar para conectar a sua intuição que você vai perceber que as verdades irão surgir. E você perceberá de uma forma bem clara com esse último eclipse do ano, o que realmente serve para ti e o que não serve. Sensibilidade e intuição. com isso, você vai ter um aproveitamento muito bacana dessa energia dos eclipses. Então é isso, galera. Esta é a energia do último eclipse do ano projetada para os 12 signos. Então eu espero que todo mundo tenha um aproveitamento muito legal para poder utilizar essa energia de uma forma fluente, porque 2024 está chegando e vem a energia de Saturno. Então não vamos vacilar, vamos aproveitar essas informações finais desse momento de grande impacto astral e observar como essa energia conversa conosco e com isso fazer o nosso trabalho. E como eu sempre faço, que fica como dica para todo mundo que de repente gosta, aprecia desse meu jeito de trocar ideias aqui, de conversar com vocês, seja com astrologia, seja com tarô, cabalá, numerologia, radiestesia, não importa. Se você gosta da minha forma de expressar o conhecimento e você realmente gostaria de se aprofundar além desses vídeos semanais que eu coloco aqui, eu sempre lanço a oportunidade de você estudar comigo. Aí sim, você vai se aprofundar e tudo isso que eu falo aqui, você vai ter um entendimento fantástico, você vai começar a apoiar as pessoas e por que não? Não só apoiando você, você pode apoiar os outros também, se tornando um profissional, porque todos os meus cursos são profissionalizantes. Todos possuem um certificado no final e com isso você estará apto para fazer os seus atendimentos. E por que não? Quem é que não precisa disso hoje em dia? Você terá um acréscimo na sua renda, porque é justo você cobrar sim, porque nós vivemos um momento que isso é necessário, mas você vai estar ajudando verdadeiramente as pessoas e não aprisionando elas. Você vai ser um terapeuta, um curador de verdade, no sentido de demonstrar essa possibilidade com essas linhas de conhecimento, seja qual você escolha se aprofundar comigo, para realmente poder ajudar você e também todas as pessoas que estão próximas a ti. Se você fala pônes ou espalma, tá um momento difícil, cara, se você observar novamente, coloca este endereço no seu navegador, que o nosso bate-papo está terminando, newtonsultz.com.br, clica no meu site ali em cursos online, você vai ver que todos são parcelados em 12 vezes. Se você levar a sério, você vai ver que é um pequeno custo mensal, que vai ser um investimento fantástico para o aprimoramento da sua vida e também, como eu disse, se você resolver se tornar um profissional para ajudar os outros ou, no mínimo, ajudar as pessoas queridas que estão próximas a ti. Então, está lançada a proposta aqui. Amanhã, nós teremos o tarot semanal às 10 horas, que vai trazer um arcano fantástico, que traz esse poder de escolha e decisão em relação a essa semana tão importante do ano. Então, amanhã, às 10 horas, você tem esse encontro aqui comigo no YouTube. Caso você esteja vendo esse vídeo depois de postado, é só você entrar no meu canal, que possivelmente ele já está disponibilizado. É isso, galera. Desejo para vocês uma semana fantástica de preparação do eclipse, de tudo que nós conversamos hoje, que é super importante. Tudo isso que eu falo para vocês é algo que eu procuro colocar na minha vida também. Com isso, a gente terá uma possibilidade incrível de conexão com todos esses valores nesse momento tão especial de fechamento de 2023. e vou encerrar o nosso bate-papo como sempre. Acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até amanhã, às 10 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho